Muitos jovens me perguntam o que eu acho melhor, se é uma sequência de estágios curtos ou se é investir num estágio mais longo até talvez com uma chance de efetivação. Eu tenho uma resposta que talvez não agrade, que é a seguinte, tanto faz. O que importa não é o tempo de duração do estágio, o que importa é o que você adquiriu com essa aprendizagem. Quais foram os conhecimentos, quais foram as habilidades, quais foram os comportamentos que aquilo te ensinou, que aquilo fez com que você crescesse, de que forma você pôde pegar os seus conhecimentos acadêmicos e trazer isso para dentro de uma organização e transformar isso em resultado. Você tem que sempre pensar que o que mais importa não é essa experiência que você está vivendo e sim a história que você tem para contar a partir dessa experiência, porque quando você chegar na próxima oportunidade, e aí independe se isso é uma outra oportunidade de estágio ou se isso já é uma oportunidade profissional, o que eles vão querer saber de você é o seguinte, o que você entregou, o que você realizou, o que de fato você agregou. Então fique no estágio o tempo que for necessário para você ter uma boa história para contar.